Salve rapaziada, sejam bem vindos a puta que pariu, tamo trazendo mais um vídeo extremamente e absurdamente bosta pra vocês, hoje estaremos desbloqueando o conjuntinho delicinha da Kelly, mano, 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 se inscreve no canal porra, pelas barbas do Batman, estou reparando que vocês estão assistindo os vídeos e não tal se inscrevendo porra, isso deixa qualquer um desmotivado, dá mó trampo pra fazer esse caralho, então se gostar dos vídeos, se inscreve porra, é de graça, já se inscreve no canal e ativa o canal. ativa o sininho das notificações nesse caralho, não esquece de estrufar do like e porra, sou manu cu! Tô manu cu! Ah! Aé seus filhos da puta, morram de inveja da minha roupa nova seus sem roupa do caralho. São tudo Tomás no meio do cu. Música Bom galera esse foi o vídeo mesmo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like e se inscreve, pra mim saber se vale a pena continuar com essa merda de canal, tamo junto. Música 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 Música